MUMENTO POSITIVO ALTIÇA Ao peito da Igreja de Fátima Perguntar como é que Podia entrar nessa Avenida da Piorovação Nós aqui não fazemos propriamente isso Mas posso lhe dar o nome De uma exigência e a senhora vai lá E entretanto Isto desenrolou-se assim E sempre me chamava essa palavra O meu momento positivo É continuar na atividade Da publicidade Que é o que eu sempre gostei de fazer E continuo a gostar Como eu sempre gostei Como quem estes